Empresários em destaque, oferecimento Andressa Alonso Fotografia e Filmagem, Tônica, Consultoria e Treinamentos, Gênesis, Formando Cabeças, Consultoria Mandala e Unissal, Centro Universitário Salesiano de São Paulo. Olá, seja muito bem-vindo ao programa Empresários em Destaque, um programa produzido pela Rádio Brasil, pelo portal SB Notícias e pela TV SB Notícias. Um programa Empresários em Destaque, desta terça-feira, traz o dramaturgo, ator, diretor e roteirista Almir Pugina. Almir, seja muito bem-vindo ao programa Empresários em Destaque, uma grande alegria e uma imensa honra tê-lo por aqui. A honra é minha, a alegria é minha, obrigado a todos que estão nos acompanhando, é um prazer enorme estar conversando com você mesmo, porque é um amigo. Maravilha, maravilha. Obrigado, Almir. E eu agradeço. Antes de nós iniciarmos a conversa com a Almir Pugina, nós vamos agora para o nosso primeiro intervalo comercial. Precisando de uma folha de pagamento fácil de usar e pronta para o E-Social? Então conheça Folha Fácil. Sistema multi-usuário, multi-empresas e com suporte técnico de qualidade reconhecido e respostas rápidas e eficientes. Tem treinamento e acompanhamento presencial na implantação, com possibilidade de conversão da sua folha atual para nós. Você pode acessar o sistema via TS de onde estiver, de maneira fácil e pode ainda disponibilizar o auto-atendimento aos seus colaboradores através do portal na web. Nossa folha de pagamento é completa. Você pode integrar informações do seu ponto eletrônico, evitando a digitação de movimentos. Pode efetuar créditos através de remessa eletrônica, economizando tempo. Tem controle na entrega de documentos, emissão de kit admissional personalizado, administração e cálculo de todos os tipos de benefícios, administração e cálculo para qualquer vínculo empregatício previsto na nossa legislação. Tem cálculo de diferença de folha, rescisão, férias e benefícios e aderência total ao E-Social sem custos extras. E ainda tem a possibilidade de contratar outras soluções integradas de forma gradual, tais como o módulo financeiro e contábil. Organizar para que você obtenha o melhor resultado é o nosso negócio. Folha Fácil da G-Infor é fácil, completa e reconhecida pela oitava vez como uma das melhores do Brasil pelo Top of Mind de RH. G-Infor. Tecnologia para gestão administrativa. Estamos de volta com o programa Empresários em Destaque, que nesta terça-feira traz como entrevistado o Almir Pugina. Almir, quero começar aqui a nossa conversa, que aliás eu estou aguardando já um bom tempo, porque faz muito tempo que eu gostaria de te trazer aqui, porque nós temos uma biografia vivida e para quem não sabe o Almir durante muitos anos foi o meu diretor no espetáculo da Paixão de Cristo, inclusive a pessoa que fez com que Anderson Junck aí se tornasse um dos atores que interpretou Jesus de Nazaré e por isso ele sabe que eu sou muito grato a ele. Ah, ou seja, eu estou diante de Jesus de uma certa forma. É. Por três edições? Três edições, Almir. É, foi um prazer. Três edições. Muito bom à toa. Obrigado, Almir. E falando sobre interpretação, falando sobre arte, Almir, eu gostaria muito de começar a nossa conversa nesse tom. Bom, desde que eu te conheço, e isso já se passaram alguns anos, eu vejo que você tem uma relação muito forte com a arte. Sim. Almir, o que ela representa para você? A minha relação com a arte, que é mais a arte teatral, é claro que a gente acaba navegando por outros, se conectando, se linkando com outras, pesquisando, porque tudo é tudo ligado mesmo, é como se fosse uma rede tudo isso, né? Quando a gente está no meio artístico, tudo é uma grande teia, tudo é uma grande rede. O engraçado é que o teatro surgiu, por exemplo, na minha vida, antes mesmo de conhecer alguma coisa referente a isso. Vou te explicar. Estava mais ou menos com 12 anos de idade, talvez 13, e já exercia, já trabalhava, como eu lá, eu sou de Mojiguassu, lá é patrulheiro, aqui eu não sei, acho que a guarda mirim, que é mais comumente chamando. E nos 12 anos de idade, eu já pensando, o que eu quero da minha vida, né? E aí, um belo dia, eu passei diante de um cartaz, e esse cartaz anunciava uma apresentação de um espetáculo teatral. Então, a partir daquele momento, o teatro passou a existir para mim, né? E eu quis ver, e mais tarde eu vim a fazer parte desse grupo, anos depois, daquele grupo que eu vi anunciar, sem, na verdade, saber que se tratava daquele grupo. E quando eu entrei para o teatro, eu senti uma conexão comigo, como se uma luz grande acendesse dentro da gente. Sabe quando você parece que tem uma grande ideia? É quase uma conexão de almas ao meio. Tipo isso. Então, eu, como se, na verdade, algo dentro de mim tinha se acendido, naquele momento. Então, foi o meu lugar. Eu tinha achado o meu lugar de falar, o meu lugar de existir, o meu lugar de compartilhar com o outro. Então, eu não consigo, por exemplo, eu consigo me imaginar não fazendo tanta arte, ou trabalhando em várias vertentes, mas não consigo me imaginar não fazendo nenhuma. Por exemplo, eu faço teatro, atuo, dirijo, produzo às vezes, me meto a escrever como dramaturgo ou roteirista, enfim. E posso, de repente, parar de ser um agente cultural ou um gestor cultural qualquer dia na minha vida, já que eu sou um servidor público. Então, eu me vejo também como um gestor cultural. Então, pode ser que um momento eu deixe de sê-lo, mas eu não me vejo deixando de exercer a arte de alguma forma, nem que seja para ser público. Compreendo. Ô, Amir, eu quero aproveitar, inclusive, até quero aproveitar, inclusive, convidar quem está assistindo nesse momento, essa entrevista, enquanto estiver ao ar, você pode encaminhar uma pergunta para o nosso convidado, se você, assim, achar interessante. Eu queria perguntar para você, Amir, uma questão, queria colocar nessa nossa conversa. Nós vivemos, atualmente, um momento, no meu ponto de vista, muito delicado no que diz respeito à questão do respeito à pluralidade, no meu ponto de vista. E aí, eu estou falando de racismo, estou falando de homofobia, e de todas essas outras questões. Nesse aspecto, Amir, eu gostaria de saber, você acredita que a arte é um caminho que pode minimizar, ou até mesmo, num conceito meio utópico, resolver eliminar, fazer com que essas questões deixem de existir? Eu diria que afirmaria que a arte é o caminho. E talvez por ser a arte o caminho que é perseguida. Então, ou seja, se quer se acabar com o mal pela raiz, então vamos acabar com ele. Por exemplo, pensando aqui, analisando. Então, porque a arte, não existe quem não faça arte, não existe quem não faça cultura. Não existe um ser humano que não tenha essa veia artística, seja ele público, seja ele um fazedor de. Então, nós estamos envolvidos. Nós somos um agente cultural. A partir do momento que a gente... Nós temos os nossos hábitos, nós temos os nossos costumes, nós temos o nosso jeito de vestir, a gente tem o nosso jeito de falar, a gente tem as nossas comidas e preferências, nós somos um agente cultural. Então, existe um equívoco muito grande quando se diz que eu não faço cultura, eu sou contra a cultura, impossível. Eu não consumo cultura. É, a pessoa, o ser humano é cultural. O que ele pode fazer, às vezes, não consumir diretamente a arte ou um gênero de arte e ser um consumidor indireto. Então, ou seja, você liga o rádio, você está na internet. Então, hoje, a arte, ela está extremamente democratizada. Mais do que há algum tempo atrás, exatamente por conta da internet. Então, seria uma forma de você tolir ou de você adestrar as pessoas, seria você conduzir o caminho da arte. Seria você conduzir o que é ou não é a cultura. Então, a arte, ela... Todos somos artistas. É importante entender isso. Todos somos atores e agentes culturais. E isso é o nosso lugar de fala. E isso tem que ser mantido, tem que ser respeitado por quem quer que seja. De alguma forma, você está dizendo que a arte é o binóculo da pluralidade? Sim, porque eu não posso pensar, por exemplo, como cultura ou como arte, aquilo que eu gosto. Aquilo que eu gosto é só aquilo que eu gosto. Seja esse universo pequeno ou grande, você vai estar estabelecendo. Eu, enquanto consumidor de arte ou agente cultural, não gosto de algumas coisas. Mas isso não quer dizer que tenha que parar de ser feita, tenha que parar de existir ou vai deixar de existir. Não vai deixar de existir porque eu não gosto ou porque eu não aprecio ou porque eu não consumo. Então, a cultura, ela é muito abrangente. Talvez plural, daqui a pouco, seja uma palavra pequena, embora seja, no momento, a que é mais usada para expressar a diversidade da arte e da cultura. Almir, eu tinha certeza que essa nossa conversa seria muito rica. E você me traz aqui, me rememora, Ferreira Goulart, que diz que a arte existe porque a vida não basta. Não basta. Por que, Almir? A arte... Quando eu comecei a fazer teatro, e a gente, claro, quando começa a fazer teatro, a gente vai pensando, o teatro começou tal e tal e tal. Talvez isso agora não interesse para o nosso internauta. Para mim, o teatro começou numa necessidade do outro se comunicar. Antes mesmo da fala. Lá com os nossos primatas. Como que eu vou te contar como que foi a caça se eu não tenho o dom da fala? Eu represento para você essa caça como ela foi. Ou eu desenho para você a caça como ela foi. Ou eu registro essa caça em desenho como ela foi, de tão importante que me marcou. Então, a arte, ela faz parte. Ela é orgânica a nossa. Ela está no nosso organismo. Ela é quase que instintiva. Essa necessidade de compartilhar, de se comunicar. Eu acho que a arte vem daí, dessa necessidade de se comunicar, de contar para o outro. E de perpetuar a minha história, o meu ensinamento, aquilo que eu sei. Então, eu acho que é impossível vida sem arte. Eu não consigo imaginar. Almir, você fala da necessidade de comunicação. Esses dias atrás, eu estava lendo um texto da Fernanda Montenegro, que eu sei que você gosta muito. Sim. E ela disse, em linhas gerais, que a palavra não é um conjunto de significado. Nela, há sangue, suor e lágrima. Comente isso para mim, Almir. Então, quando na cena, você tem que traduzir a palavra em ação dramática. É isso que ela estava querendo dizer. A palavra impressa, ela é só uma palavra. Nós, atores, ou quem é artista, tem esse poder de contextualizar uma palavra e transformar ela numa obra de arte, numa ação dramática. Então, ela deixa de ter aquele formato como se fosse um emoji. Sim. ela passa a ter um significado por trás daquele emoji. Entende? Porque, se você imaginar a palavra como só algo impresso, ah, então ela pode, poderia ser um emoji. Os egípcios já usavam isso, né? Sim. Uma coisa que está sendo usada, mas se você for fazer umas pesquisas, estou citando egípcio aqui, mas é claro que são outros. Eles trabalhavam muito com simbologia, com esses símbolos e se falavam, se comunicavam através deles. Né? Então, é através disso, de você contextualizar e você dar para essa palavra, dar para esse ícone, para esse emoji, o significado que de fato ele tem. Que não é tão simples, não é tão raso, é muito mais profundo que isso. Almir, vou te provocar agora, tá? Se você tivesse na mão a pasta que da maior responsabilidade na área da cultura nesse país, ou mesmo até da educação, você colocaria artes cênicas no currículo escolar? Sim, colocaria artes cênicas, mesmo porque tem uma procura muito grande. O teatro ali é uma ferramenta extraordinária para a sociabilização. Não há, não há como fazer teatro sozinho, mesmo que seja um solo. É uma série de pessoas e profissionais que estão envolvidos no trabalho. então o teatro ali agrega. E quando se fala em artes cênicas, eu vou até me estender aqui, porque não é só teatro, porque tem o circo, tem a ópera, tem a dança. Então, artes da cena, tudo aquilo que você vê em cena, até a moda, também, a gente pode considerar como artes da cena. Então, esse leque, ele é muito grande. Então, eu colocaria, porque é uma excelente ferramenta educacional, é uma excelente ferramenta para você formar cidadãos mais interativos, mais participativos, mais atuantes, além do que, seria uma forma de se aprender mais ativa e menos passiva do que hoje a gente tem no nosso país, eu acho. E eu, pelo menos, voltando um pouco lá atrás, quando eu era estudante, que eu ficava sentado olhando para o professor com giz e lousa e na minha época, década de 70, década de 80, era giz e lousa. Eu achava isso retrógrado. Eu imagino que nós paramos no tempo nesse sentido. É preciso que o ensino seja feito de uma forma que os alunos sejam mais produtivos, mais ativos e que se formem lá e que se saia de lá cidadãos mais conscientes, mais participativos na sua sociedade. E temos um sentido de pessoas que contribuem mesmo, que agregam valor, né, que não que vá subtrair valores. E para isso é importante que haja uma participação. A arte cênica, ela possibilita isso, porque você vai ver o seu resultado. O adolescente, ele tem uma inquietação muito grande de produzir algo para mostrar aos outros o quanto ele é capaz. o esporte, por exemplo, ele tem a prática do esporte, ela é muito popular porque ela tem um resultado imediato, né? Sim. Você pega uma bola, tem um espaço qualquer, você vai junto a um grupo de pessoas, vai jogar bola e você quer fazer esse gol. Ou você quer defender, né, ou você quer impedir, você está produzindo para as pessoas que estão ao seu meio, provando o teu valor. ator. Então, quando se fala em fazer artes cênicas, não é necessariamente fazer artes cênicas para se tornar um ator ou atriz famosa, não é isso. Isso é uma outra questão, isso é uma outra coisa. Fazer arte tem que ser importante tanto quanto praticar esporte. Da mesma forma que o esporte integra e é bom para a saúde, a arte também é. E ela tem que ser vista dessa forma. Então, não pensa em fazer arte para querer ser famoso. Não, esse é um caminho errado. Pensa a arte como fazer esporte para a sua saúde mental, sua saúde emocional, como eles fazem um esporte para a saúde física. Você traz aqui, Almir, elementos relacionados à própria vida humana e como a arte pode contribuir para essa própria vida. Sim. Você me lembrou, Almir, Paulo Outran, que ele, certa vez, ele disse, falando sobre a vida, dizendo que a vida é espetacular exatamente porque existe a morte. Em outras palavras, a vida é bela porque ela é finita. Sim. E eu queria muito comentar isso para mim, Almir. Uma coisa difícil, né? Vindo de Paulo Outran. É. E tive o prazer de vê-lo em cena, em dois espetáculos, um solo, inclusive no último que ele fez, que foi Quadrante, em que ele recitava muitos textos e era brilhante como ele fazia. Então, era muito muito legal você ver Paulo Outran fazendo um trabalho solo com humor. Muito diferente do que a gente vê hoje. E sentado, como a gente aqui, conversando com as pessoas, né? E vi depois ele num outro espetáculo. Então, ele era realmente arrebatador. O trabalho, a vida, eu não sei te dizer assim, se ela termina. a vida física, ela termina. Mas nós estamos falando dele agora. Sim. Então, ele não acabou. Ele não terminou. Talvez ele vá terminar daqui a alguns, algumas décadas ou séculos, né? Quando a geração já esteja falando menos desse, dessa entidade agora, tão próxima a nós, porque foi muito recente. 2007, né? É. Talvez a gente, Pedro Álvares Cabral, nossa, faz tempo, né? A gente só sabe porque descobriu o Brasil, né? Então, porque está registrado um livro de história. Mas já faz tempo, está distante esse parentesco, essa aproximação, né? Então, daqui, talvez, tantos anos, assim, mas Paulo Altran, aí você vai pesquisar, vai saber quem é. Mas, para nós, é tudo muito, Jorge Fernando, uma perda agora recente, que também tive prazer de vencer, né? Não só vê-lo dirigindo, mas também atuando. Então, essas pessoas, a vida delas não acaba. Não acaba, acaba a vida física. Porque tem todo um registro, tem toda uma história, né? E, e que bom que as pessoas, elas deixam, para posteridade, um registro bom. Porque tem aqueles que ficam com o registro ruim, né? Com o registro do mal, com o registro daquele que não quer ser lembrado, né? Melhor que se esqueça. Então, vamos lembrar daqueles que a gente, assim, que pena que se foi, está fazendo uma falta danada, fisicamente. Mas, e essa vida física, ela é finita. Mas, toda uma construção, toda uma história que você fez, ela é etapa. Você está assistindo o programa Empresários em Destaque, que agora vai para um rápido intervalo e volta na sequência. A mais ouvida! A que mais toca! A sua rádio! A gente toca notícia! É só alegria! A sua companheira! O rádio leva música, esporte, cultura, diversão, e o mais importante, informação com credibilidade. Em qualquer plataforma. Rádio. É só ligar. Uma campanha aberte. Aos questionadores. Aos que fazem a diferença em um mundo indiferente. Aqueles que não ficam de braços cruzados. Fazem acontecer. Vão em busca de novas soluções e respostas. São essas pessoas que nos inspiram a reinventar a nossa forma de ensinar. Queremos os protagonistas. Os empreendedores. Os realizadores. Queremos você que afirma meu futuro, eu mesmo faço. Vestibular Unisal. Você está assistindo o programa Empresários em Destaque que nessa semana traz o dramaturgo, diretor, roteirista e ator Almir Pugina. Almir, essa segunda parte do programa eu gosto para discutir questões mais existencialistas. Eu queria começar ela aqui tratando um pouco da questão da espiritualidade. Eu queria saber, Almir, como você a interpreta, como você utiliza dela na sua própria existência. Eu sou espírita ou espiritualista, embora não frequente de fato um centro espírita ou um terreiro de candomblé ou uma mesa branca de umbanda que acho, na verdade, que todo mundo deveria frequentar esses lugares em todas as religiões. As religiões elas deveriam se conversar, na verdade, do meu ponto de vista, e não ter, não se digladear. E que às vezes tem religiões que são atacadas involuntariamente, né, por falta de conhecimento ou uma disseminação muito equivocada do que é amar ao próximo. Então, eu, a minha avó era médium. Então, essa coisa da espiritualidade sempre foi muito presente na minha vida. Então, sempre se falou muito na minha formação. Nunca foi uma coisa estranha. Essa questão da vida após a morte, a continuação da vida, a reencarnação ou coisa do gênero, sempre foi muito, mesmo que não fosse, digamos, um hábito, era normal falar-se a respeito. Eu tinha tios que eram médios espíritas. Então, e tudo isso foi me aproximando, né, e me fez ler, me fez conhecer e para mim eu acho que é o sentido da vida mesmo. Eu acho que de nada faria sentido viver uma vida intensamente, você aprendendo tanta coisa e você se tornando uma pessoa eterna, né, num outro campo, se a gente fosse só corpo. Eu não consigo imaginar isso. se a gente fosse só uma vida biológica. Eu acho que além da vida biológica, tem uma vida espiritual, tem algo que nos habita e que depois há de deixar essa matéria para que ela também siga, né, o curso dela até ela se desfazer e o espírito seguir para um outro caminho. A vida, dentro da espiritualidade, eu aprendi que a vida ou ela é um hospital para você, ou ela é uma escola, ou ela é uma prisão. Ou você está aqui se curando, ou você está aqui se prendendo, aprendendo, ou você está aqui ajustando conta de alguma coisa. Ou então, às vezes, essas três coisas no mesmo tempo. Às vezes, a gente está com um paciente, às vezes, a gente está como, não como um aprendiz, mas um ensinador. Às vezes, a gente está na vida, inclusive, como um prisioneiro, ou aquele que a aprisiona. Então, é muito interessante a gente usar essa tríade para a gente parar para pensar a respeito da vida. Como que a gente lida com o outro se a gente não é para o outro uma doença? Se a gente não está aprisionando o outro ao invés de libertá-lo, ou de curá-lo, ou de ensinando, e aprendendo. Qual que é a nossa relação? Então, isso a espiritualidade me ensinou muito. Então, embora eu não frequente, eu tenho, eu tenho todos os, eu tenho sacramentos católicos, a minha família, embora tenha esse viés espírita, tradicionalmente, as famílias antigamente tinham essa tradição de seguir o catolicismo, que talvez era uma imposição sublimada até, mas eu me identifiquei mais com a espiritualidade. Almir, você durante muitos anos da sua vida dirigiu o espetáculo da paixão de Cristo, como a gente falou aqui no começo da conversa. Queria saber, Almir, o que a pessoa de Jesus te ensinou? Então, que na verdade, assim, primeiro, a respeitar o próximo, mas respeitar não é só na questão de aceitar entender, é respeitar mesmo, respeitar a existência dele como essa existência é. Com todas as suas concepções. Sim, você gostando ou não gostando, ele não tem que se ajustar ao seu prazer, à sua linha de pensamento, ao que você gosta ou não, ele como você é um indivíduo. Então, você tem que respeitá-lo como ele é. Porque da mesma forma que você tem a sua história aqui, ele tem a dele. Então, isso é o primeiro ensinamento, esse respeito. E a outra, eu distancio Jesus de religião. sabe, eu sei que tem a questão do cristianismo, mas, desde quando a gente tinha dirigindo, ou mesmo lendo, pesquisando, fazendo adaptação do texto, isso mergulha a gente em leituras que são muito interessantes e nos faz realmente aprender sobre religião. E não simplesmente sobre uma doutrina religiosa, que são coisas diferentes. Então, eu não vejo Jesus como um agente de religião. Eu vejo ele, na verdade, como um agente de amor, de respeito, e uma pessoa que veio aqui exatamente para poder ensinar a gente a viver em harmonia e numa boa. Nós aprendemos ao mesmo? Não. Não. Estamos vivendo, na verdade, uma época em que, talvez, se ele voltasse, nós iríamos crucificá-lo de novo. e talvez ele não viesse dentro de um segmento religioso, por exemplo. Talvez ele viesse fora dele. Talvez ele viesse de minorias, de periferias, exatamente para ver como ele seria tratado, como fez há dois mil anos atrás. Então, ou seja, às vezes, eu vejo tantas pessoas, elas, de forma tão fervorosa a falar de fé ou de religião, só que a prática dela é contraditória com relação àquilo que é dito por ela. O corpo não faz o que a boca diz. O coração não faz o que a boca está fazendo, está falando. Então, eu, se Jesus, e acho que está, viu? Talvez não fisicamente, biologicamente, no corpo biológico, mas ele está, com certeza, por aqui e às vezes, puxa vida, seria tão mais fácil se fosse respeitar o próximo como assim mesmo. Almir, tem uma afirmação de Steve Jobs que ele diz que ele trocaria toda a tecnologia dele para passar uma tarde com Sócrates. O Almir Pugina trocaria toda a experiência de vida, que não é pouca, eu sei, para passar uma tarde com quem e por quê? Fernanda Montenegro. Por quê? Passaria, porque eu acabei de ler agora a biografia dela, já tinha lido outras coisas a respeito dela. Ela não é só uma atriz extraordinária, ela é uma mulher ícone nesse país, em termos, em um sentido não só cultural, como no sentido de ser mulher mesmo. E ela, se lendo a biografia dela, é a história do país, é a história do teatro brasileiro, não é a história de uma pessoa, porque ela está toda envolvida. Ou seja, a Fernanda Montenegro, que chama Arlete, essa entidade artística, essa dama da nossa cultura, chamada Fernanda, ela pertence à história do país, à história do teatro. Então, com certeza, uma tarde seria pouco, porque se um livro me ensinou tanto a respeito do Brasil e publicamente falando. Então, às vezes, quando a gente vê um artista na TV, não imagina como que é a vida. A Fernanda Montenegro, ela conhece toda a árvore, toda a descendência dela. Ela foi visitar, inclusive, a cidade dos descendentes dela na Itália. Então, ela tem toda uma história do país, isso faz contar a história dos nossos imigrantes, a história política, a história do teatro. Então, é fabuloso. Então, mesmo quem não seja da área do teatro, leia a biografia da Fernanda Montenegro, porque vai aprender muito sobre a história do país e também uma figura feminina extraordinária. Almir, nós estamos falando aqui de questões relacionadas à vida e eu gostaria muito de ouvir do Almir Pugina o seu conceito de felicidade. Porém, antes, eu só quero registrar aqui, Iago Felipe Santos dizendo que Almir, meu ídolo é Almir. Ah, obrigado, Iago. para o Iago. Abração para você, querido. Então, por favor, Almir, vamos lá, seu conceito de felicidade. Eu só sinto feliz se eu estiver fazendo alguma coisa e podendo compartilhar isso. Eu não me sinto feliz, por exemplo, se eu estou sozinho na minha casa e não conseguir compartilhar uma experiência que eu estou vivendo. De repente, alguma experiência na TV, no rádio. Então, a solidão, eu gosto de estar sozinho para refletir, mas, ao mesmo tempo, eu não me sinto feliz se eu não estiver compartilhando. Eu me sinto pleno quando eu estou compartilhando. Talvez seja por isso que eu tenho escolhido essa profissão da área das artes cênicas, porque eu estou a serviço. Eu estou a serviço do outro. Enquanto o outro se diverte, eu trabalho. E essa sensação me agrada. Porque é um outro viés do ponto de vista do trabalho. também, né? Então, ou seja, a plateia que está se divertindo, está vendo quem está trabalhando para que isso aconteça. Então, essa partilha, eu senti, como por exemplo, esse comentário agora, que eu acrescento e que a minha fala ou o meu trabalho possa contribuir para quem está ouvindo, para quem está assistindo. Isso me traz muita alegria, isso me traz plenitude, isso me traz felicidade. se eu não estiver fazendo isso, eu não sei, eu acho que eu morro um pouco. Almir, vou falar um pouquinho sobre a questão sobre o futuro. Eu gostaria muito de saber, no seu ponto de vista, se ele, de alguma forma, ele te assusta? Muito. Por quê? primeiro que a gente não conhece. A gente tem medo desconhecido. Só existe esse momento presente. O primeiro bloco já passou, não é? Exato. Só está registrado porque ficou. E vai ficar. Hoje a gente tem esse privilégio. Mas, já existe um passado aqui dessa nossa conversa. Sim. O futuro, não. Então, o futuro é desconhecido. Eu ficaria mais otimista se eu sentisse que as pessoas, de um modo geral, indistintamente, independente da raça, independente do gênero, independente da classe social, ela se sentisse confortável e otimista no mundo atual. Coisa que eu não sinto. Eu não sentindo isso, eu não consigo vislumbrar um futuro promissor ou feliz. Eu já tenho mais de 50 anos e eu digo que eu já fiz a minha curva. Eu não estou ainda no retão. Mas, eu já estou com mais de meio século. Fico pensando, assim, e o que está vindo agora? Que futuro vai ter, vai pegar? Porque a gente tem só essa casa, só esse planeta. A gente está hospedado aqui. E talvez as pessoas, elas não tenham percebido isso também, que a Terra, o planeta, é como se fosse um ser vivo. Estamos hospedados aqui, até quando? A Terra, enquanto planeta, ser vivo desse cosmos infinito, vai permitir que estejamos aqui fazendo o que estamos fazendo com ele. Almir, se você tivesse a possibilidade de retornar anos na sua vida, teria algo que você teria feito de forma diferente? Eu não me arrependo das coisas que eu fiz, não. Talvez, quando eu era criança, eu tinha uma outra coisa, quando eu crescer, que era ir para o Rio de Janeiro, eu nem conhecia. Eu tinha... Talvez, se eu tivesse ido, na década de 80, tivesse ido para São Paulo ou para o Rio, porque o nosso país ainda tem essa mania mesquinha de achar que o nosso país, que é continental, se resume nesse eixo Rio-São Paulo. E o nosso país é plural. E eu garanto para você que tem muita riqueza, Almir, e tem. Então, ou seja, é de uma pequenez tamanha a gente achar que as regras, as normas estão aqui. As referências. Imagina, elas estão nesse país todo, sem exceção, de cada um que integra esse país. Então, talvez eu tivesse ido, quem sabe, tivesse tido uma oportunidade de ter notoriedade como artista, que às vezes as pessoas, mas aí depois eu falei assim, mas quem sou eu para querer notoriedade? A notoriedade se constrói, se conquista com o seu trabalho, seja ele aonde ele tiver que ser realizado. Ou às vezes, não, de repente você vai fazer um trabalho e você não ganha notoriedade nenhuma, pelo contrário. É assim, aí melhor não... não chamar, não... não, essa pessoa não. É o que é ruim. Eu acredito que não tenho essa marca, não tenho esse rótulo, não tenho esse C, pelos convites, pelos trabalhos que são feitos. Então, eu acredito que eu tenho a minha notoriedade dentro do universo teatral. E isso me agrada. Se tratando de um país continental, eu acredito que tem muita gente talentosa tanto quanto e que só não está, na verdade, numa emissora de TV e que tem um alcance nacional ou internacional. Apenas, apenas isso. Então, talvez, eu acho que talvez eu tivesse que ter saído. Ao mesmo tempo, dentro dessa questão da espiritualidade, eu acredito também que talvez eu tenha que ser útil aonde eu fui plantado. e, no momento, eu me sinto confortável onde estou. Pode ser que daqui a alguns anos, daqui a algum tempo, não mais. E aí, a vida me jogue para um outro estágio, para uma outra situação. Que é possível, Almir. Sim, que é possível. Eu quero falar sobre a questão de sonhos, mas antes eu quero registrar aqui, Almir, uma outra manifestação. Percebe-se que as pessoas gostam muito de você. Ah, Diego Helena. Diego Helena, dizendo grande mestre. Obrigado, Diego. Ele foi aluno. Meu aluno lá no comecinho dos anos 2000. Maravilha. Hoje um amigo. Que bacana. Sonho, Almir, quais ainda você alimenta, você os alimenta? Olha, eu vou falar de sonho material. Pode ser. Pode ser? Ah, eu queria ter uma chácara. Eu gosto muito de planta, eu gosto muito de bicho. E eu não tenho isso. Eu tenho uma casa pequena, onde eu moro com meu companheiro, porque eu tenho uma relação afetiva. Mas assim, ela é pequena, eu queria ter animais, ter planta, então eu gostaria de ter uma chácara. Isso é um sonho bem material mesmo. agora, eu, assim, um outro sonho, não sei, não tenho, eu não tenho muito apego. Eu sou uma pessoa meio desapegada mesmo. Eu não tenho muito, e isso é uma coisa orgânica minha. Eu tenho coisas das quais eu preciso para sobreviver. isso que é todo mundo, na verdade, básico, como se fosse a nossa cesta básica de necessidades. Então, você acaba tendo umas coisas ou outras. Mas eu não, não sou, independente, ah, quero ter o carro do ano e vou morrer até conseguir. Ah, eu quero ter uma mansão com piscina, e vou, né, quero ter uma coleção de carros. Para quê? Para quê? Ok ter, se a pessoa se sente confortável e se é lícito e é legítimo que ela tenha, né, mas eu não tenho essa gana, essa gana material eu não tenho. Então, aí fica difícil essa coisa de eu tentar mensurar para você um sonho. Almir, o tempo passa rápido demais, mais do que a gente deseja. Eu gostaria aqui de fazer uma última pergunta para a gente encerrar, que é a pergunta que movimenta esse programa. Almir Cugina, para você, o que é a vida? Ah, eu vou meio que voltar um pouco lá e vou dizer que a vida, ela é um aprendizado. E às vezes a gente está numa situação, sim, onde a gente aprende ou a gente está doente e precisa de cura ou a gente está prisioneiro e precisa de ser libertado. Então, pensar nessa tríade, eu acho que é um exercício muito bom. Dentro dessa tríade, é importante que você se sinta confortável com quem quer que esteja ao seu lado, aonde quer que você esteja. Então, que a pessoa reflita sobre isso. É muito importante. Maravilha. Almir Cugina, mais uma vez, obrigado pela presença, saúde e paz. gostei muito, viu? Ah, chama de novo, a gente vem. Está certo. Pretencioso, nem um pouco. Mas com certeza, foi muito nutritivo, de verdade. Ah, que bom. Espero que as pessoas aí na internet tenham curtido também. Maravilha. Você acabou de assistir mais uma edição do programa Empresários em Destaque. Fique atento aos nossos canais para receber outros conteúdos. Um forte abraço e até mais.